Olá pessoal, Caçadores do Sul em Ação outra vez Olha, a gente está aqui Olá pessoal, Laerte e eu, tudo bem, graças a Deus, tudo bem Aqui a gente achou um cemitério bem antigo que já há algum tempo não é mais enterado ninguém porque a comunidade já tem um outro cemitério mas o cemitério está bem cuidado ainda tem alguns túmulos assim que estão deteriorados que muitas vezes o pessoal não tem mais parentes pelo menos próximos né e a gente vai dar uma olhadinha bem até colorido o cemitério né mas é tem túmulos a partir eu acho que o mais antigo que eu vi aqui em 1909 então tem 112 anos né 112 anos os primeiros enterados aqui 112 anos 1909 então vocês imaginam 112 anos aqueles túmulos lá debaixo lá ó esses são os mais antigos é muito tempo para estar aí né e hoje já promete talvez um pouquinho de chuva temos no vizinho de chuva e não dá uma olhada aí vamos vamos passar por duas fileiras aqui e vamos passando aqui vou vou mostrar para vocês umas fotos bonitas tem fotos bonitas do pessoal aqui é um casal ó muito bonito né olha só as fotos antigas do pessoal o William o Friedrich Klum acho que é Fred Klum que é Fred Klum nasceu em 1869 e faleceu em 1930 69 e 30 é 61 anos ela nasceu em 1878 e faleceu em 1934 em 1934 clara luisa emily klum também ela faleceu nova é 22 mais 34 56 anos né idade baixa 63 anos Hermann Krumreich Krumreich Schumacher Olha só, ela faleceu Emily, Emily, Charlotte, Mathilde, Ellert Aí ela nasceu Schumacher 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 Ela nasceu 8 de outubro de 45 E faleceu em 18 de outubro Dez dias depois do aniversário de 85 anos Ela tinha uma boa idade Boa idade, né? Boa idade O que é uma boa idade? Para uns pode parecer diferente para os outros, né? Uns querem uma boa idade Uns querem viver até os 150 Os outros já dizem Ah, 70 para mim já está bom, né? Então boa idade Isso depende do ponto de vista, obviamente, né? Krumreich Krumreich Augusti Caroline Friedrich Krumreich Geboren Miller Ela nasceu Miller Hier rupt em God Unsere liebe Gatine und Mutter O que quer dizer Gatine? Eu sei também, não sei dizer Filha? Pode saber Eu não sei o significado mesmo Nunca tinha visto isso assim Muta é mãe, né? 30 e... 22 mais 33 55 anos Nova também 1899 1933 34 anos só Teodor Acho que é, né? Teodor August Bernhard Becker Um verliebe Son und Treue Bruder Filho e irmão Nosso querido Nosso amado Filho e irmão Ele foi da mesma família Esses dois Pois é Mas filha-se no mesmo dia Que dia foi ali? 9 de maio Não, 18 de maio Né? Olha só Podem ter sido irmãos, ó É, eu falei que sim Tá, mas e aquele lá também, ó? Pior cara Nossa, que aconteceu uma Alguma tragédia aqui, certo? Olha só, pessoal Ele aqui com 34 anos Faleceu dia 9 de maio de 33 Ele aqui Ela aqui com 1919 19 19 1933 Com 14 anos Com 14 anos No dia 18 de É maio também? É 10 dias 9 dias depois De repente Esse foi o pai E ele aqui faleceu No dia 10 de Aqui é junho, né? Juni É Juni, é Aqui é junho O que será que houve aqui, né? Muita coincidência Pois é E os três Um do lado No mesmo ano Dois em maio Um em junho Dia 10 É um mês de diferença Será que não ficou De repente internado No hospital Talvez algum acidente Sei lá Só pode ser sido, né? Pois é Agora a gente vai ficar Nessas Nessas dúvidas É E os três Três túmulos Ainda são iguais, né? Mesmo jeito De construir É A gente tem umas coisas Assim, né? Que E muitas vezes Estou perguntando Por aí O pessoal não sabe Por que Faz Quase 100 anos, né? O pessoal não se lembra, né? A gente veio Com um morador Da localidade Ontem aqui Para Mostrar O cemitério Para a gente Há 45 anos Karl Wilhelm Friedrich Lütke Oscar Wolter Armindo Becker Tem muita criança Aqui A gente vai mostrar Depois Tem uma fileira Que é toda De crianças Aqui também Essa aqui também É, essa aqui também é criança É, 40, 40 Recém-nascido 41, 40 Não tinha um aninho, né? Não Essa aqui nasceu dia 15 de 11 de 1978 Quando nasceu dia 17 de 12 de 1979 É Nem deu um ano também É Três meses Sim, três meses Era tifo Era o que? Febre espanhola O que que tinha na época? Tifo, né? Eu creio que foi, né? Aqui tem dois Descansa em paz Mãe querida Caroline Emma Meinecke Meinecke Fischer Ela faleceu em 56 Aos 52 anos Aqui tem dois Interados É, tem dois Interados Meinecke Ele faleceu em 32 Pode ser marido e mulher, né? Eu creio que foi, né? É Ela faleceu um bom tempo depois Tu vê, Emil Ele tinha 33 anos Não, não 43 É roubo Ruhe wohl In deine Kama Du Du bist Frei Von Allen Jamer Ruhe wohl In deine Gruz Bis dich Jesus Wieder Ruft A última parte Eu entendi bem Até que Jesus Te chamar Ruhe Descanse em paz Hierut In Gott Meine Liebe Mann Meu querido Esposo Aqui descansa em Deus Meu querido Esposo Provavelmente foi o que Ela mandou fazer Na lápide dele, né? Aqui ultimamente Faz tempo que não foi mais Interado Ninguém, né? É, pelo que eu vi Desde 90 e poucos Não foi mais Então Vinte e poucos anos Que ninguém mais foi enterrado Aqui Rakov Tereza Mille Rakov Acho que é Rakov, né? 44 40, 50 anos Vamos lá Um pouquinho mais pra lá Um pouquinho Só porque Depois eu começo Ali na ponta Ali Os mais coloridos São os mais novos Ó Aqui é crianças Ó Dois anos Esse eu já mostrei Até Krumreich Helmut Helmut Julius Albert Krumreich É Trinta e nove Dezessete Vinte e dois anos É isso aí Não deve ser fácil Bebê já é muito complicado Né? É Obviamente que cada um Lida com As coisas Conforme, né? Suas emoções, né? Não dá pra julgar Nem nada, né? Mas É Quando é Um Uma criança Vamos dizer Quatro, cinco anos Sei lá Eu acho Que até É pior Não sei Que nem eu digo Não dá pra julgar Cada um Com seus sentimentos Não vai dizer Né? Bunda Agora vai passar Um senhor De carroça Aqui Nós vamos Mostrar ele Passando De carroça Marta Keller Robus Herman Aqui é um Casal Talvez Cinquenta e cinco Cinquenta e quatro Bom dia Dois cavalos Bem tranquilão Essa carroça Já é Com As rodas Emborachadas Com pneu Já, né? Não é Com a roda De De ferro Então ela passa Bem quietinha Bem silenciosa Dois cavalinhos Puxando Eles puxam Bem tranquilo Krumreich Krumreich Tem bastante Hintz Krumreich Sessenta e um Não é tão antigo Aqui de novo Vamos lá Para os mais antigos Ó Mil oitocentos e noventa Cinquenta e nove Sessenta e nove anos Hermann Hermann Raikov É Raikov É Raikov Raikov ou Rakov Acho que é um C mesmo Rierut Ulda Krumreich É Krumreich Tem bastante Mesmo Kringel É um sobrenome Que eu não tinha Escutado Ainda Ali é Kringel Aqui é Hintz Ida Augusta Otili Hintz O pessoal O pessoal Que quiser ler Mais coisas Quiser traduzir As palavras Vai ter que jogar No tradutor Que daí Tem mais tempo Às vezes Tem um sobrenome De família Ou coisa assim Tem muita gente Que me pede Ah filma um pouco Mais de perto Né Porque daí As pessoas Podem dar um pause E podem traduzir Quando vê Se é alguém Da família Ou coisa assim Pode 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 Dar uma olhadinha Mais com calma Rierut Erik Erik Hermann August Krumreich Também Um rapaz Dezenove anos O túmulo Um pouquinho De lado É que Alguns Aqui É pro lado Que o sol Nasce Nasceu pra cá Hoje de manhã E ele se põe Às costas Deles É a orientação Do celular Do solar No caso Né Então Alguns Tinha que ser Exatamente Né Então Às vezes O pessoal Botava um pouco De lado Porque Tem que ser Exatamente Porque São crenças Né Aqui também Tem uma É Chama epitáfio Né As escritas Né Acho que é Né Aqui que tu Tava falando De crianças Né Lareto É Essa fileira Aí Faz só crianças Faz só crianças Aqui tem um senhor Olha ele De chapéu Mas ele também É novo É Não Que senhor Né É 23 anos Olha lá Uma foto Bonita Né Isso aí Incrível Muitos jovens Muitos jovens Como pode Imagina Muitos jovens Muitos Agora nós vamos Para a parte mais antiga Aqui tem uns Que não dá para ler Vamos ver Essa parte mais antiga Vamos ver Onde é que a gente Consegue ler Aqui 1926 Ah Schroeder Bertha Wolbrecht Nascida Schroeder Ilda Ilda Bertha Eu não sei Por que Junho Julho Agosto Tem esses Costumes De quebrar Essas cruzes É Infelizmente Né Como tem Né O pessoal Joga pedra Na estrada E joga Nas cruzes Né Ali Quebrou a cruz Né E tem Vários Que estão Aqui tem Vidro Quebrado Né Isso acontece Infelizmente Em tudo Que é lugar Né Como é que Pode Já vimos Disso Né Johann Karl Christian Heller Ou Keller Heller Né Março De 77 É 23 35 Anos 35 Anos Ele faleceu Alguns dias Depois do Aniversário Também É Uma pessoa Me perguntou Uma pessoa Me perguntou Como é que Funcionava Com a vinda Dos imigrantes Tanto Alemães E italianos Eu expliquei Num outro vídeo Da estação De trem Lá Que a mulher Jogou O bebê Pela janela Para tentar salvar Quem não viu Ainda Pode dar Uma olhadinha Lá Que é Muito Interessante Como é que Aconteceu A imigração Antigamente A imigração Era pelos Rios Né Por que Que esses Tróximos Túmulos Caem É por Caso Isso A erosão A erosão Está ladeada Então a água Da chuva Da chuva Da chuva Leve-se Embora Então Isso Aí Ao Tempo Ele Vai Quebrar Lá Atrás Também Então A imigração Antigamente Ela aconteceu Pelos rios Tá Gente Isso É Uma coisa Que eu Expliquei Lá Não Vou Entrar No Médio Mas Como é que Funcionou Foi Um Acordo Entre O Império Português Que era Reinava No Brasil No caso A partir De 1824 E isso Não é Assim Eu já ouvi Gente dizer Ah Tem gente Que diz Que foi 1824 Tá Exatamente Vou explicar Bem como é que Foi Aqui por Exemplo Jacob Reingans Ele veio Para cá Em 1817 A passeio Certo E ele Viu Umas terras Nessa região Perto Aqui E comprou Umas terras E depois Vendeu Para alemães Certo Ele comprou A terra Muito barata E vendeu Para alemães Ele convenceu Pessoas A virem E vendeu Sabe Então são Pessoas Que imigraram Comprando terras E o Governo Foi uma Aí foi a Imigração Oficial Que existe Nos livros De história Tudo Não é Nenhuma conversa Nem nada Tem gente Que diz Ah Acho que foi Não 1824 É comemorado O começo Oficial Da imigração Alemã E 1875 Da italiana Japonesa Eu não me lembro Mas também Houve Porque aqui São pouquíssimos Japoneses Por isso que Não vem Não me lembro Agora Mas o pessoal Também pode Anotar ali São crianças Nunca tinha visto Também Nunca vi A parte A cruz A cruz Em cima E a parte Em um coração Não é redonda Que nem essa ali Então a partir De 1824 Começou a imigração O que aconteceu O império Português Porque não tinha 1824 Era o império Ainda Era governado Por Portugal Então não foi Brasil Que fez Um tratado Foi Portugal E Alemanha Certo Era o império Alemão Império Também não era Nada de governo Normal Assim Presidente Era o imperador Então o império Alemão Império português Para colonizar O sul Porque tinha Muito mato Aqui E queriam colonizar Para Porque assim Os portugueses Já tinham os pontos E eles queriam Ter gente Que trabalhasse Sabe Para desenvolver Porque estava Muito devagar Era tudo muito longe Um do outro Então eles fizeram Um troço assim E aí eles falaram Muitos alemães Muitos descendentes Já falaram Para mim Que foi prometido Para os Para os Antepassados Terras vastas Para plantio Prontas Para plantio Tipo assim Aquela roça lá Eles prometeram Quando eles chegaram Aqui no No Brasil Aqui é o túmulo Mais antigo 1909 Jacob Bersh 1909 Tá Quando eles chegaram No Brasil Vou mostrar para vocês Vão dar aqueles Largadas 1909 1909 É Faleceu Setembro Dezembro Outubro Novembro Dezembro Três meses Vou mostrar para vocês Quando eles chegaram aqui O que eles acharam Então foi prometido Vamos dizer assim Vamos dizer assim Tenham informações Largaram parênteses lá Porque lá Estavam faltando Terras Tinha os senhores Vamos dizer Era tipo Os senhores feudais Que tinha aqueles Castelos em cima Do morro Assim E o vale E o vale inteiro Era dele E esses alemães Viviam nas terras Eles tinham que plantar E metade da colheita Ou mais Ou menos Sei lá Era para o Castelo lá Para o dono do castelo Para o cara milionário E o resto Era para eles Sobreviver E estavam passando Fome Porque não dava Para sobreviver E tinha ainda Uma tradição Na Alemanha Que lá Era um dos motivos Que eram noivas De preto Que depois Aqui no Brasil Foi mais Porque o tecido Era barato Mas na Alemanha As noivas Casavam de preto Porque a primeira noite Se o cara lá Quisesse O ricão lá Quisesse A primeira noite A moça Quando casava Tinha que passar Com ele Para o primeiro filho Ser dele Eles já burlavam Aqui deu uma expressão Assim Alemão não é burro não Então o que acontecia Eles deixavam A noiva Passar uma noite anterior Com o noivo Para o filho Não ser dele Entendeu Isso já Eles burlavam Isso Eles não queriam Esses eram os protestos Esses eram as brigas Então essa gente Saiu de lá Tipo Vou largar essa vida Aqui sofrida E vou para o Brasil E nós vamos começar Do zero lá E vamos lá E aí chegaram Aqui no meio do mar Só que daí A comunicação Com a Alemanha Com parentes Com irmãos Com primos Nunca mais Foi possível Para a maioria deles Porque eles não tinham Dinheiro moral Olha Aqui Vivia aqui no meio Do nada Assim Começou a desenvolver Vamos trabalhar A única coisa Que ele dizia Assim Arbeid Trabalhar Vamos lá Vamos na luta Não gastava nada Tinha suas festinhas Assim né Da comunidade Se juntava em comunidade E vamos tocar ficha Vamos trabalhar Que vai dar certo Tá Se o irmão Se o irmão já tinha morrido Se o sobrinho Tinha morrido Se estava sofrendo Lá na Alemanha Queriam de certa forma Que viesse E não era possível Então tinha muita coisa Também Eram perseguidos Porque tinha judeus Obviamente Os protestantes Eram perseguidos Muitas vezes né Então tinha de tudo Que é coisa Então assim Eu vejo as vezes Pessoal que julga muito Antes de julgar Se você não souber O mínimo Das coisas É você Está cometendo um crime Às vezes Da mesma altura Né Que seja Preconceito Que seja Xenofobia Alguma coisa assim né Então tem que cuidar muito Tem que Primeiro dar uma boa estudada Para depois poder Julgar É a mesma coisa Que a gente hoje Tem um certo Digamos assim Um certo Os venezuelanos Ah porque Porque eles não vão lá No país Sabe Eu já escutei falar Mas gente Se nós fomos acolhidos Todos né A gente está falando De todo brasileiro Entendeu Nós somos todos brasileiros Hoje né Então a gente Tem que acolher O imigrante também Porque ele também Está passando Em situações Que ele não quer passar Ou você acha Que o venezuelano Está largando a terra A terra dele Para vir para cá Porque ele gosta Não Senão já teriam vindo antes Senão teria gente Vindo de repente Do Paraguai Da Argentina Do Uruguai Não Não é Não é porque eles Ah amo o Brasil Estou indo para lá Obviamente que tem Um e outro Mas são pouquíssimos né Que vem Daqui vão morar Nos Estados Unidos Daqui vão morar Para Alemanha Mas os venezuelanos Estão vindo Porque não tem Outra opção E a gente Tem que dar o mínimo De acolhimento Para o pessoal Pelo menos respeitar Não precisa chegar Ou eu vou dar Minha terra Para ele Para viver Não Calma Ele vai trabalhar Ele vai sobreviver Também Ele vai se desenvolver Mas não ter Esse julgamento Que isso é feio E é criminoso Tá gente Eu acho que era isso Já me prolonguei muito Um pouquinho da dica O pessoal me pediu Como é que aconteceu Essa vinda Obviamente tem gente Que comprou As melhores telas Quem podia pagar Quem tinha um pouco De dinheiro Comprou as melhores telas Ficou nos melhores lugares E quem não tinha Vai lá para o Moro Vai lá para o Perto do Rio Ou vai para o Meio do Mato Tinha que se virar Onde tinha muita pedra E foi por aí mesmo Tá gente Não esqueça do like Se inscreva no canal Quem não for inscrito E até o próximo vídeo Tinha que saiu Tinha que saiu